E essa aqui é a Palmeira Letícia, a Letícia também foi colhida agora, tá vendo, recentemente eu tirei dois cachos, essa feira estava madurando, porque eu já tirei, né, para madurar aqui normalmente, e essa daqui, ó, já estava madura por completo, tá vendo, ó, então eu fiz uma coleta também, né, dentro dessa semana, foi na quarta-feira que eu colhi a semente, e logo em breve agora eu vou dar uma lavada, eu vou dar uma lavada nela, para depois a gente fazer a secagem, a secagem dela, tá, então essa aqui é uma semente da Palmeira Letícia, uma palmeira pequena, pode ser pequena, linda, excelentíssima para se plantar ela no jardim, tá, pode ser plantada também essa palmeira em vasos, tá, pode ser plantada em vasos, em volta de piscinas, também pode ser plantada em central de jardim, em volta do pregulado também, muito bom para estar em volta, para dar um bom destaque, e também é bom plantar ela na entrada, né, na entrada da chácara, né, a cada três, quatro, três metros, você pode plantar essas palmeiras aqui, uma do lado da outra, tá, a cada três metros, e uma com um metro alienar, vamos colocar aí, por, vamos colocar aí por dez metros, por dez metros alienar, dez metros alienar, dez metros alienar, você pode plantar de três a quatro palmeiras dessa aqui, que vai ficar super bonita, por dez metros alienar, fica super bonita também, tá bom, então tá aí, um forte abraço para você, fica com Deus, e que Deus abençoe também você, se você sentir, né, dá um like no canal, né, se inscreve, e adicione o nosso sininho, o sininho para que nós, para que você possa estar por dentro dos diversos vídeos que nós fazemos sobre plantas, tá bom, caso que ele adquirir as sementes, tá aí o DDD 1598814100, um forte abraço, fica com Deus.